Olá galera, beleza? Aqui é o Tentu de Jiu-Jitsu e todos os demonstras. Pessoal, é nesse vídeo de hoje que eu vou trazer aqui o top 3 com os caras que receberam a faixa preta no Jiu-Jitsu em menos tempo, certo? Então na sequência vocês vão conferir, certo pessoal? Então não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo logo no começo do vídeo, deixar o like e compartilhar com seus amigos, beleza? Então na sequência vocês venham o top 3, certo? Confere aí! Música Galera, eu anotei aqui, certo? O primeiro que recebeu a faixa preta em 3 anos de treino foi o Caio Terra, certo? Pra quem não conhece o Caio Terra, esse cara aqui, vou botar a foto aqui do lado, esse cara aqui é o Caio Terra, certo? É multicampeão mundial no Jiu-Jitsu, Caio foi promovido na faixa preta de Jiu-Jitsu em apenas 3 anos de treino e foi graduado por Heyson Grace e por Paulo Straut. Ele recebeu essa graduação porque ganhou tudo no cenário brasileiro de Jiu-Jitsu. Foi dominante no peso galo com os sem kimono. Então pessoal, Caio Terra era brasileiro, certo? Eu volto a analisar, esses caras ganharam a faixa preta muito rápido porque eles ganharam tudo, como eu falei aqui, eles ganham tudo nas faixas coloridas até chegar na preta. E na preta também, quando recebeu, no caso, uns 3 anos de treino. Esses caras são, assim, porque a média é de 8 a 10 anos pra você ganhar a faixa preta de Jiu-Jitsu, certo? Mas esses caras foram acima da média, certo? Tem cara que é, pô, ele aprende as coisas erradas, vai pegando, pegando, ganhando tudo e a única coisa que resta é da faixa, certo? Então Caio Terra tá na primeira posição, pessoal. Na segunda posição tá, BJ Penn, certo, pessoal? É o do UFC também, né? Vocês devem conhecer que é o autor do UFC, certo? Ele recebeu a faixa preta em 3 anos também. Bem, em 1997, BJ Penn começou a treinar com Ralf Gracie, chegando até a Rocha. Neste, ele se mudou para a Nova União, onde em 2000, ele recebeu a preta das mãos do André Perdenneira, o professor também do Zé Aldo. Ele foi o primeiro não brasileiro a ser campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta, que foi no Rio de Janeiro. Então o BJ Penn, pessoal, ele recebeu a faixa preta em 3 anos também, certo? Porque foi pegando tudo certinho e foi recebendo a faixa. E foi campeão mundial, como eu falei antes. Foi o primeiro não brasileiro a ser campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta, certo? Então na segunda posição tá o BJ Penn. Vamos para a terceira agora. Na terceira posição tá o Lord Irving, certo? Esse cara aqui. Ele é, para quem não conhece, ele é o mestre de Mahamud Ali, certo? Aqui, ó, fora deles dois, ó, certo? É, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Treinador de Jiu-Jitsu começou a treinar nos anos 90 com o Leonardo Dalla. Irving aprendeu muito rápido e depois de um mês recebeu a faixa azul. Seu professor, o Leonardo Dalla, voltou para o Brasil. E Irving teve que treinar sozinho. Ele abriu uma escola e começou a ensinar e competir por todos os Estados Unidos e o Brasil também. Ele recebeu a sua faixa das mãos de Leo Dalla, certo? Assim, pessoal, ele recebeu a azul, como eu falei aqui antes. E como o professor dele, o Leo Dalla, teve que voltar para o Brasil, ele começou a dar uma escola e começou a dar aula, entendeu? E competiu em tudo e ganhou tudo. Então, lógico, se ele for ganhando tudo nas outras faixas, ele foi se destacando e pegou a preta, certo? E Lord Irving pegou a preta em três anos e seis meses de treino, certo? Ele pegou a faixa preta em três anos e seis meses de treino, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, certo? Espero que tenham gostado aí, trouxe esse top três. Tem outros caras também, mas eu trouxe só esses três, certo? Quem sabe em outro vídeo eu faço, trazendo mais caras, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Deixe seu like, é muito importante deixar o like, pessoal. E compartilhe todos os seus amigos, beleza? Fiquem juntos, até a próxima. Oss! Oss!